Olá, meninos! Na aula de hoje nós vamos conhecer esse tão polêmico e tão famoso gênero textual, que é o diário. Ele tem características simples e básicas, porém ele é muito especial. Bom, vamos lá? O diário, ele é um gênero muito fofo, porque há muitos anos, né? Eu diria aí desde que as pessoas começaram a escrever, principalmente no século XIX, na época do romantismo, as pessoas têm esse hábito de relatar aí no final do dia as emoções pelas quais elas passaram, né? Ali, junto às suas famílias, junto aos seus, né? Então, relataram que passou os principais fatos, né? Por mais que o dia fosse difícil, por mais dificuldade que nós tenhamos, mas nós temos, sim, momentos alegres e temos o que agradecer. E o nosso diário acaba sendo o nosso principal confidente. Bom, o que escrever no meu diário e como escrever? O diário, ele tem essa função de registrar a ideia e as nossas opiniões acerca do quê? É da nossa realidade mesmo, tá? O diário, ele não é uma fantasia, não. Não posso usar nada fantasioso, tipo, criar, inventar. Não, não posso. É a partir daí que surgem diários como, por exemplo, o diário de Anne Frank, que é o nosso que nós vamos estudar agora, fazer a correção. Porque foi a partir do diário de Anne Frank, meus amores, que as anotações dela revelaram fatos sobre a Segunda Guerra. Isso aconteceu também com o diário de Slata e outros diários famosos, né? Porque com as suas anotações, acaba revelando ali por trás fatos que acontecem reais no seu dia a dia. Como assim, professora? Simples, quando a pessoa escreve o diário com a própria linguagem nela, né? Ela pode estar ali sorrindo de alegria, aliás, chorando de alegria, chorando de tristeza por alguma coisa que acontece, mas essa coisa é baseada no fato real. Bom, já já nós voltamos nisso. Primeiro, a linguagem do diário, ela não segue padrão formal. Você pode ali, ó, aprender para um tom mais espontâneo, coloquial. Pode rolar ali um né? Por que não? Pode rolar ali um tom, hoje eu estou feliz, né? Pode sim, porque o diário, ele é um gênero mais leve, né? Ele é seu, seu caderno, tá? Seu confessor. Na redação pode de jeito nenhum. Não pode. Na redação você vai entregar para o professor, em outros gêneros pessoais, não pode. Mas o diário, ele permite sim o uso da linguagem coloquial. Lembra? Coloquial, colo de mamãe. É aquela linguagem que a gente usa em casa. Vamos lá? Bom, o uso da primeira pessoa, né? Nossa, tem aqui um rapaz muito preocupado. De repente o dia dele não foi tão bom assim. Por que é o uso da primeira pessoa? Porque o dia é seu. Então aqui, ó. Vamos pensar que esse rapaz aqui, de repente, né? Na época da pandemia, ele perdeu o emprego, né? Então, hoje eu não tive um dia tão bom. As vendas não estão tão boas desde o início da pandemia. Então, eu acabei perdendo o meu emprego. Ó, quando ele cita pandemia, sem querer, ele cita o quê? Um fato. Então, o diário trabalha com fatos. Tá? Quando eu tenho fatos reais, por trás dos meus sentimentos, aí sim é um diário. Tá, o diário, ele não é um relatório de fatos. Ah, hoje no mundo está tendo pandemia, depois está tendo acidente. Não, isso aí é uma reportagem, isso é um jornal. Também não é um relatório do seu dia. Ah, hoje eu acordei, escovei meus dentes, fiquei feliz, fiquei alegre. Não. É a junção dos dois. Você não acorda sorrindo, você não acorda chorando. Você chora por um motivo, você sorri por um motivo. E esse motivo está ligado a um fato. E esse fato acaba revelando para nós o quê? Algo histórico que acontece no nosso mundo real. E isso caracteriza o diário. O que é o vocativo? Vocativo é o termo que eu uso para chamar. Ah, mamãe. Ah, querido diário. Certo? Bom, aqui é o que eu disse. O diário tem que ser ligado aqui, né, ao mundo real. Certo? O que não pode faltar no meu diário? De jeito nenhum, professora. Tá, não pode faltar data. Não. Ele precisa de quê? De fatos verificáveis, ou seja, fatos reais. Mas, como eu disse, se você escreve lá, hoje eu não curti a aula online da professora Aline. Opa! Aula online? Tá, peraí. Daqui a 50 anos alguém vai ler o seu diário e vai falar. Peraí, como assim? A aula online por quê? Ah, estava na época da pandemia. Ah, então era assim que eles estudavam? Então, acabou o quê? Que você revelou ali fatos reais. Então, o registro com a língua, linguagem familiar, pode soltar mais um pouco. Ah, vou escrever errado. Não, não é para escrever errado. Não vai ali. Falar um nós vai. Não, é uma questão de ser leve. Pode usar um pra de vez em quando, né? Tudo bem, você está no seu diário. Mas erros crassos de português, não. E muitas e muitas confidências. Confidências nascem a partir de fatos que você passa. Fatos que você perpassa por eles no seu dia. Tudo bem? E esses fatos nascem de quê? Da sua realidade que você vive. E você está inserido no Brasil. E o Brasil no mundo. Tranquilo? Bom, a data é, né? Pelo slide que nós passamos, é cronológico. Um dia após o outro. Precisa escrever todo dia? Não. Mas se você for escrever o outro dia, não pode voltar no passado, né? Não fica tão agradável a leitura assim. Então, expresse as suas emoções por meio do diário. E não se esqueça do quê? Do papel da memória do diário. Tá? O diário, às vezes, ele pode se tornar um documento para os memorialistas. Foi o que aconteceu com o diário que nós vamos interpretar agora. Além da voz de você no diário, ele tem um fundo histórico cultural, sim. Porque você está inserido no meio, nos familiares, numa cidade. Nessa cidade acontecem fatos. Essa cidade está inserida no estado que acontecem fatos. Acaba que você está inserido ali. E o fato de você falar assim, ah, o shopping abriu, mas quando eu cheguei, eu não me senti tão seguro, porque as pessoas não estavam usando máscaras. Opa, por que máscaras? Alguém um dia pode ler o seu diário e falar, nossa, então as pessoas usavam máscaras para ir ao shopping. Foi assim que foi a pandemia. Bom, então como o próprio nome indica, o diário é uma biografia. Só que normalmente, meus amores, as biografias, que são histórias de vidas, elas são escritas por outras pessoas a respeito de você mesmo. No caso do diário, é uma biografia escrita você de você mesmo. Ou seja, você contando a sua própria história em primeira pessoa. Por que primeira pessoa, professora? Porque é você, né? O dia é seu, né? O diário é seu, né? Eu, né? Tipo assim, eu acordei. O meu dia não começou tão bem, porque eu não recebia aquela mensagem que eu estava esperando. E aí, logo, eu tive que conectar na aula online de redação tão cedo. E lá veio a linha com aquela história de roteiro de cinema de novo. E tatatá, 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 que eu cochilei. Meu Deus do céu! Enfim, lá vem outra proposta de redação de dez páginas. Enfim, é meio que por aí, tá bom? Bom, é um relato autobiográfico. O que é uma autobiografia? Alto é quando você faz uma coisa sua, você mesmo. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham a noção da importância do diário. O diário, além de registrar a sua própria vida, ela é capaz de registrar fatos históricos. Então, eu espero aí ver você um dia famosão aí, ó. Um filme sobre sua vida. Tô esperando, hein, gente? Vamos lá? Vamos escrever? Vamos escrever? Tchau. Tchau.